Eu não tô nem bebendo, porque... Pra não ativar mais, pois é. É importante falar. Mesmo que feche depois, entendeu? É. Abre pra poder ir no banheiro e voltar. E a Marília tá doida querendo cagar, já tá na portinha, só que ela não pode. A produção tranca as portas e não abre durante a ação. Tá tendo uma ação, né? Até agora a ação tá rolando, com várias comes e bebes, coxinha, pão de queijo, drinks. E tem até champanhe, que as meninas comprou, né? Na ação. E a Marília tava doida pra beber, mas ela falou aqui com o Fred Nicasso que ela não vai nem beber. Porque pra não ativar mais a dor de barriga dela, que já tava no limite do limite. Já tava quase cagando as calças, então ela preferiu nem comer, tadinha. A gente chega a estar desenqueta, andando pra lá e pra cá. E a produção, pelo amor de Deus, abre a porta pra Marília. Não pode segurar, não. Né, gente? Comenta aí. Deixa aquele super like. Assista os vídeos aqui do canal 1900 anteriores. A gente posta toda hora e todo momento que tem vídeo novo. E fique ligadinho também nos próximos vídeos. Só atualizando aqui a página. Se inscreva e atualiza. Que já, já tem mais conteúdo pra vocês. A gente tá atualizando toda hora aqui.